Fazendas Anjico Fazendas Anjico Fazendas Anjico Peguarista de país Construiu o legado Que o Brasil aplaude e diz Sua dedicação fez do anjo no país Melhor encontrou sua paixão Seu lugar No Cântico A criação é tradição Do bezerro alto e gordo Com medicação Em cada pasta força do coração Do Paraminas Em pura exploração 70 anos De uma marca consagrada Padrão e qualidade Genética elaborada O criador e sua obra É o orgulho de uma comarca Em todo o país O é que a joia rara É a marca Anjico Localização Estratégica ideal O Paracampo E na verde Pecuária sem igual Os campos São paraíso Um cenário natural Onde o Nelone Cresce Forte e colossal 70 anos De uma marca consagrada Padrão e qualidade Genética elaborada O criador e sua obra É o orgulho de uma comarca Em todo o país A joia rara É a marca O Delson Franco Lume na canção 70 anos de história E eterna celebração